Olá, o Conversa com o Gestor de hoje recebe o Rodrigo Maranhão, que é diretor de gestão da Cadima Asset. Antes de começar a minha conversa aqui com o Rodrigo, eu queria só pedir para você já se inscrever no canal, marcar o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um material novo aqui no canal da Genial Investimentos. Agora, esse mês das eleições, a gente está tendo muita coisa também voltada para esse assunto e curta também nossos perfis nas redes sociais. Agora sim eu começo a conversar com o Rodrigo. Eu pedi para o Rodrigo vir aqui conversar com a gente, porque ele tem uma história diferente dos outros gestores que eu entrevisto aqui, porque ele é um gestor que cria robôs, porque os fundos que ele gere são fundos quantitativos, são fundos que caminham com fórmulas matemáticas. Explica a você, Rodrigo, o que é uma gestão com robôs? Bom, Denise, primeiro obrigado pela oportunidade. Então, a ideia de um fundo quantitativo é que você vai definir de antemão sobre quais circunstâncias você deve comprar um ativo, sobre quais circunstâncias você deve vender um ativo, qual o tamanho de cada aposta que você deve fazer, e você faz isso usando fórmulas matemáticas. Então, você consegue transformar isso num robô realmente. Às vezes podem ser um conjunto de regras até simples. Você poderia, por exemplo, criar um conjunto de regras que você compraria um ativo sempre que o ativo rompesse o maior preço dos últimos 20 dias, ou sempre que ele caísse abaixo do menor preço dos últimos 20 dias, você venderia ele a descoberto. Isso seria um conjunto de regras, não que funcione obrigatoriamente esse, mas é um exemplo. Então, a ideia basicamente de um fundo quantitativo é você ter regras pré-estabelecidas e seguir elas. Você encontra evidências estatísticas de que aquela regra funciona no longo prazo, que aquela regra vai funcionar em vários cenários diferentes, e aí não quer dizer, obviamente, que vai ganhar dinheiro sempre, não existe isso, estratégia que ganha dinheiro sempre. Acho que é mentira quem fala isso, mas o importante é que, nos momentos bons, essa sua regra, ela mais do que compensa os períodos ruins. Tá, agora, então você define uma programação, um software com algoritmos que acompanham o desempenho, mas o tipo de informação que você alimenta esse software para a tomada de decisões é apenas em cima do preço da ação ou tem outro, por exemplo, o balanço. Entra aí na jogada também? Pode ser, a gente tem alguns algoritmos que eles usam, por exemplo, informação do balanço das empresas que são negociadas na bolsa. E a gente puxa essas informações e usa elas para dar notas para as empresas, essas informações do balanço. E aí, com base nessa nota, você compraria as empresas com melhores notas. Isso, por exemplo, é uma das estratégias que a gente tem dentro dos fundos. Outras estratégias, por exemplo, podem usar o próprio preço como input. Esse exemplo que eu dei anteriormente, do preço, quando ele for acima do maior preço dos últimos 20 dias, seria um exemplo de estratégia que usaria apenas o preço como input. Então, o que você vai alimentar esse seu robô vai depender do tipo de fenômeno, do tipo de coisa que você esteja querendo capturar, o tipo de ganho que você esteja querendo capturar. No caso do Cadman 2, que é o fundo que entrou na grade da Genial... Entrou agora recentemente, né? Entrou recentemente, exatamente. Esse fundo é um multimercado com benchmark CDI, então ele opera os mais diferentes mercados, tanto no Brasil como lá fora. Opera muitos futuros, opera ações, ETFs, futuros desde futuros de índices de ações, até futuros de moedas, de juros. Opera de tudo. E esse produto é o fundo quante mais antigo do Brasil, o Cadman 2. Na verdade, ele faz parte da família do Cadman Ficfin. Ele é um fundo idêntico ao Cadman Ficfin. Por sua vez, é o quante mais antigo do Brasil. Começou lá em maio de 2007. Então, é um fundo com mais de 11 anos de histórico. E esse fundo foi desenhado para ter o portfólio mais amplo de modelo matemático lá da Cadman. Então, ele acaba sendo o cliente final de todos os modelos que a gente cria lá dentro. Esse fundo foi construído para o público em geral. E é um fundo que a gente entende que se encaixa em qualquer perfil de investidor. Por quê? Ele tem um nível de volatilidade, um nível de risco, que a gente entende que ele, ao mesmo tempo, ele consegue remunerar o cliente bem no longo prazo. De fato, nesses mais de 11 anos, ele conseguiu entregar 138% do CDI. E sendo que, mesmo nos piores momentos, ele nunca teve um resultado desastroso. A gente acha que esse nível de risco, dentro de uma carteira, dentro de um portfólio, ele é um nível de risco que não vai ser nada desastroso. O pior dia dele, nesses mais de 11 anos, ele perdeu 0,96 apenas. Sendo que o melhor dia lá no dia do Joesley, ele ganhou mais de 3%. No dia da gravação do Joesley com o presidente Temer. Então, Rodrigo, mas quanto que vocês têm nesse fundo? No Cadima 2. Essa estratégia, ela está hoje em dia ali próximo de 240 milhões. E esse ano está dando quanto? Esse ano está dando ali próximo de 180, 190 do CDI. Agora, eu, por exemplo, se eu sou uma investidora e quero investir num fundo de vocês, por que que eu vou num fundo quantitativo e não num fundo tradicional? Qual que é a vantagem sobre o fundo tradicional? Olha, boa pergunta. Primeiro lugar, na minha opinião, não é que seja melhor ou pior do que a abordagem tradicional, essa abordagem quante. Ela apenas é uma abordagem diferente e que também é válida. Até mesmo se você pega lá fora, como que está o cenário dos fundos lá fora, hoje em dia você pega os maiores, os 11 maiores gestores de fundos do mundo, desses 11, 4 são puramente quantitativos, 5 tem tanto uma parte quantitativa quanto uma parte tradicional e apenas 2 são puramente discricionários tradicionais. Então, já é bem comum lá fora. É muito comum, muito bem estruturado, tem gente fazendo isso lá desde a década de 40, lá nos Estados Unidos, antes de existir os computadores já começaram a fazer esse tipo de coisa. Na mão, no cálculo. Na mão, na mão. Maquinha de calcular, talvez, né? É, pois é. Então, já é algo muito antigo, muito consolidado lá fora. E aí, falando um pouquinho das diferenças, quando você tem essas regras pré-estabelecidas, você consegue, por exemplo, tirar alguns vieses humanos, que são normais, como, por exemplo, o medo. Vamos lá, voltando aí um pouco na nossa história aí. 2008, por exemplo, estava aquela crise mundial e tal. Vamos lá, era muito claro ali que o cenário macro estava ruim, né? Que estava uma crise global. Os gestores tradicionais conseguiram ganhar dinheiro? Pouquíssimos ganharam dinheiro ali naquele cenário. E por quê? Porque o medo atrapalhou eles de capturarem aquele movimento. Então, quando você sistematiza a sua estratégia, você elimina esse vies humano. Mas os quantitativos foram bem? Foram. Aquele ano foi... O nosso fundo, naquele ano, rendeu 190 do CDI, em 2008. Mas, olha só. Como é que um fundo quantitativo reage ao noticiário diário, por exemplo? Agora que está essa época de eleição. Sai uma pesquisa eleitoral, o México, a Bolsa. Ele também captura esses movimentos que... Ótima pergunta. Sim, o nosso fundo, especificamente o Cadma 2, a estratégia que ele tem uma maior alocação de risco, que ele tem mais risco, é uma estratégia que tenta capturar movimentos rápidos. Movimentos ali de um a três dias, mais ou menos. E isso faz com que esse modelo, ele funcione melhor em ambientes de mais volatilidade. Em ambientes que você tem movimentos maiores de um dia para o outro. Então, esse tipo de cenário, na verdade, costuma ser benéfico para a gente. Porque você tem movimentos muito grandes ali de um dia para o outro. Cada dia é uma notícia nova que faz o mercado se movimentar muito. Então, isso, em média, costuma nos ajudar. Mas que tipo de investidor que está mais aberto a esse tipo? A galera mais jovem que fala, ah, o robô que vai administrar, estou confiando. Que tipo de investidor que você vê com mais frequência entrando em fundos assim? Até curioso isso, porque talvez, assim, numa primeira impressão as pessoas pudessem achar que, ah, não, vai ser o pessoal mais jovem que vai gostar disso. Mas, assim, na verdade, não. Normalmente, o pessoal mais velho, assim, que já tem mais experiência, já viu, sabe que lá fora isso é muito comum. E acaba sentindo mais confiança. Entende mais esse papel de diversificação que o fundo com antes tem na carteira dele. Pode ter na carteira, porque o nosso fundo, ele costuma ganhar ou perder em momentos diferentes dos outros fundos. Então, é um fundo que já se provou ganhador no longo prazo. Como eu falei, são poucos os fundos com histórico tão longo como a gente. E ele costuma ganhar ou perder em momentos diferentes. Então, esse investidor, muitas vezes, que já tem mais experiência, ele entende que é importante diversificar os ativos que ele tem na carteira. É importante diversificar a composição de fundos que ele tem ali. Não adianta de nada ele botar a carteira dele ali em quatro, cinco gestores macro. Por mais que os caras sejam bons, eles normalmente vão ganhar ou perder em períodos parecidos. Se você chega e substitui um desses quatro, cinco caras por um fundo quante, você vai ter um ativo ali que também ganha dinheiro no longo prazo, mas que tende a ganhar ou perder em momentos diferentes. E aí, por exemplo, quando os fundos macro estiverem indo mal, muitas vezes o fundo quante vai estar indo bem e vai ajudar a compensar, a segurar aquela carteira. Obrigada, André Maranhão. Obrigado. Obrigadão. Conversei agora com o Rodrigo Maranhão, da Acadima Asset. A você, muito obrigada pela companhia. Continue aqui no canal da Genial. Tem sempre muita informação para você. Bons investimentos.